Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou reagir a alguns vídeos meus antigos, gente. Hoje é um baita do domingo, tava passando mal, fui na UPA, tomei, gente, duas goiadas na bunda. Misericórdia, tá? Então, tava aqui em casa, no tédio, sem fazer nada, decidi ver meus vídeos antigos. E sim, gente, vergonha alheia, veio. Muito vergonha, hein? Crava esse vídeo. Mas vamos lá reagir, gente. Como que vai ser essa preservada aqui hoje? Pra quem não sabe, eu tinha três canais, gente. O Elisql, que é o meu primeiro canal. Esse aqui, que eu vou reagir, né? Esse que tá aparecendo aí pra vocês na tela. E também o canal Elisql, que é o que eu segui e tô até hoje em nome de Jesus. Ele é um canal muito antigo, como vocês podem ver aí. Ele é de 20 de maio de 2016. Não é um canal tão antigo assim, mas já era, porque eu tô completando quase 10 anos. E como vocês podem ver, ele tinha 142 inscritos. E apenas um vídeo aqui, ó. No painel nem tem como ver os vídeos, porque tá tudo privado, né? Não deixei nada. Mas quando eu loguei aqui e vim no YouTube Studio, deu pra ver os vídeos. Então vamos assistir juntos agora. Essa preservada, gente. Olha isso, olha. Eu postava um capítulo de novela que eu não fico assistindo e tá tudo bloqueado, ó. Tá vendo? Mas olha aqui, gente, ó. Vamos seguindo. Vou colocar aqui do mais antigo pro mais novo. Pra gente já começar a ver os vídeos, ó. Bom, gente, vocês podem ver que aqui... Não, eu queria desenvolver o meu lado cantor. Então eu fiz essas músicas aqui da novela que eu gostava. Mas obviamente eu não vou mostrar, né? Por motivos óbvios. Que é a vergonha alheia, gente. Mas esse aqui é o primeiro vídeo que eu postei. Que mostrou na minha cara, meu rosto. Que Jesus amado. Não dá pra crer nisso. O título é Ele Responde, gente. É o primeiro vídeo do canal que eu já tava respondendo perguntas não sei de quem. Não sei de onde que eu tirei essas perguntas pra responder, né? Mas vamos abrir o vídeo aqui agora e assistir juntos, gente. Pra gente ver essa vergonha alheia. Ó, vamos abrir a tela. E a gente já começa pela capa, né? Essa touca, não sei de onde que eu tirei isso também. Porque misericórdia. É... E é isso, vamos lá, ó. Vamos dar pra play, gente. Agora é a hora. Oi, oi, gente. Eu sou o Elisa. Ó, no caso já comecei, né? Roubando o... A introdução da Kefra, né, gente? Oi, oi, gente. Nossa, que inclusive saudade da Kefra. Bem-vindo ao meu canal. Ó. Oi, oi, gente. Bem-vindos ao meu canal. Eu já taquei uma... Uma vinheta, né? Cortada a tela. Vinheta, né? Era inteira. Com a música ainda de... De copyright, né? Porque antigamente o youtuber achava, né, gente? Eu acho que era 5 segundos ou 10 segundos que eles não cortavam o direito de oral. Então eu corto essa parte da tela. Mas olha só como é que era. Tá vendo? A vinheta... Era aqueles aplicativos, né, gente? De... Aqueles aplicativos de... Que fazia a vinheta automaticamente. Então agora vamos assistir o vídeo. Sem mais interrupções. Ó. Hoje é o primeiro vídeo que eu apareço. Porque nos vídeos anterior eu gravei música e coloquei um fundo de alguma cor no vídeo. Hoje eu vou fazer o primeiro... É, gente. Eu tava querendo fazer o canal com a minha carreira no YouTube apenas cantando e sem me mostrar, né? Mostrando essa voz de saco com a cara rachada que misericórdia nela entra. Gente, teve a... Teve a vinheta. Até deu negócio de pergunta. Olha isso. Primeiro Eli pergunta. Ué, mas pera aí. O título do vídeo não é Eli responde? Eli responde. Ó. Por que que tem Eli perguntas? No caso era pra mim perguntar e não responder. Ó, já era... Misericórdia. A pergunta que mandou foi a Rita que também gosta de ser chamada de Ritinho. Ela me perguntou qual é a minha música favorita. É... A minha música favorita no momento é a Great Escape. Gente, que música que é essa? Pelo amor de Deus. Onde que eu... Não tenho noção. Eu não tinha... Não sei onde que eu vivi nesse tempo. Porque eu fiquei vendo aquele videoclipe um monte de vezes, de mão de vez e eu viciei nessa música. Porque eles pulam igual vampiro. Eu comecei a gostar da música e aí... Ó, gente. Eu gostava da música porque no clipe os atores pulavam com o vampiro não dá... E eu viciei... A Mariana me perguntou se eu já fui pra fora do Brasil. Bom, eu já fui pra fora do Brasil duas vezes. Pra Argentina. Gente, misericórdia. Eu tô mentindo na cara dura. Eu tô mentindo na cara limpa, gente. Eu nunca fui pra Argentina. Por que que eu falei isso na minha cabeça nesse vídeo? Meu pai do céu. Gente, eu era pessoa quase doida. Vocês podem ver. Doida eu sempre fui. Eu sei porquê, mas o clima lá... Eu gosto muito de lá. O clima é muito bom. Gente... Pô, você tá de sacanagem. Eu gostava de ir ator, porque o clima era bom. Eu nunca nem fui pra lá, gente. Nem sei, misericórdia. Próxima pergunta. Ó, vamos ver a próxima pergunta agora. Quem fez foi a Andressa. Ó. Ela perguntou qual é o meu sonho. O meu sonho é ser ator ou cantor. E ela perguntou o que eu quero fazer da minha vida. Quero cursar Medicina após o Ensino Médio. Ó, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Porque o meu sonho mesmo era cursar uma faculdade depois que eu terminasse o Ensino Médio. Não era isso aí que vocês estão vendo na internet, né? Mas infelizmente foi o que sobrou. Mas eu tô arrumando. Ela pediu saludos. Oi, Andressa. Pronto, está saludado. Gente, as pessoas me pediam beijo, né? Nem tinha tanto escrito assim. Tinha 142. Nessa época, obviamente, eu tinha muito menos de 142. Porque esse foi o primeiro vídeo. A próxima pergunta que eu mandou foi o Gabriel. E ele perguntou qual é a diferença com a trique estrela com as pessoas do nosso mundo. Bom, gente. pelo amor de Deus. Vamos escutar pra ver o que eu vou falar. Hoje em dia eu acho que não existe ninguém rosa. E depois também o Patrick é muito bondoso. Ele não tem maldade em nada. E ele também não fica nervoso com qualquer coisa. Facilmente assim. E a próxima pergunta... Gente, agora eu me ditei, tá? Porque eu falei mal de todo mundo sem falar. Vamos ver os outros vídeos que tem aqui pra gente ver mais, né? Olha só. Depois desse Eli Responde 1 coloquei mais músicas, né? Que misericórdia. Ninguém é obrigado a escutar. postei um filme que eu queria ver na televisão também que foi bloqueado. Inclusive um deu 7.086 visualizações. Eu acho que inclusive é por causa disso que o canal tem 146. Deixa eu ver aqui com as inscritos que esse vídeo trouxe pro canal, gente. Não, gente. Até que não, ó. Esse vídeo trouxe só 3 inscritos pro canal. Ou seja, os outros 139 eu consegui por próprio mérito. Então, ó. Eu postei algumas músicas, o filme e depois veio o Eli Responde 2, gente. Vamos ver como é que esse vídeo tá. Pera aí. Vamos abrir aqui. Colocar a tela. Olha pra você ver a thumb como é que já era, gente. Tô fazendo uma careta. Gente, até a thumb era com tela fechada. sangue de Jesus temporário. Ó, tá vendo só? A... A intra agora já mudou. Já é tela aberta. Não é mais aquela tela fechada. Tá vendo? Oi, gente. Tudo bem? É... Bem-vindos ao meu... O negócio da Kefra continua o mesmo, né? A mesma introdução. O canal Esse é o meu, o seu, o nosso, o tão esperado, o Eli Responde... É, no caso aí também eu já saí da Kefra e fui pro lado da Camila Lourdes, né? Esse é o meu, o seu, o nosso, ele responde. Põe de dois. Aí, gente, agora já teve uma intro mais bonitinha também e tudo mais. Vou responder perguntas que vocês mandaram pelo Facebook, pelo WhatsApp. Primeira pergunta... Meu Deus, era a época do Facebook, né? Então, tudo rolava no Facebook. Não tinha Instagram ainda. quem fez foi a Erika, então, o paladoneia, a menino cola. Ela me perguntou por que eu me acho tanto, Erika? Eu não me acho tanto. O problema é assim, você, em vez de fazer prova, você foi pra praia e sua mãe... essa menina é uma menina que eu conversava lá do Rio Grande do Norte e a gente virou muito amigo, não sei o que tem. Ela me contou isso, que ela era dia de prova na escola e, em vez de ela fazer a prova, ela partiu pra praia e não foi fazer a prova. Então, por isso que eu sempre ficava zoando ela e tudo mais, mas hoje em dia eu nem converso. A segunda pergunta que eu fiz foi a Linda, que realmente é muito linda. A Linda. Ela me perguntou se eu fosse morar em algum outro país, qual seria? Na Argentina. Ô, gente, o que eu tinha com a Argentina? Primeiro eu menti que eu fui pra Argentina. Segundo eu falei qual país que eu queria morar era a Argentina. Hoje em dia, eu não sei que país que eu quero morar. Gente, eu tô satisfeito aqui no Brasil, tá? Eu sou uma pessoa muito nacional. Por enquanto, eu não quero ser internacional ainda não. Vou continuar o vídeo. Olha lá, só por isso. a terceira pergunta que eu fiz foi a Carolina. Ela perguntou se eu sei fazer o passinho do Romano. Pelo amor de Deus, né? Nossa, gente, essa época era a época dos passinhos, vocês lembram? Porque não tinha esse negócio, nossa, não tinha nem aplicativo de Tik Tok, não tinha nada. Não tinha nada. Era bem o comecinho das coisas e as pessoas dançavam passinho, vocês lembram? Tinha aquele rebolejo e tudo mais, então, uma época bem antiga essa, da misericórdia, que eu tô na raiz da internet, bem o comecinho mesmo. Isso, é aquele negócio que faz mexe rapidinho com as pernas. Qual seria a chance de eu fazer isso? Tem que quebrar o meu pescoço, hein? Gente, até hoje, eu não faço Tik Tok dançando, inclusive, por causa disso, porque misericórdia, o primeiro passo que eu dei cai no chão que é o meu nariz. A quarta pergunta que eu fiz faz é essa, que ela perguntou se fosse para me excluir algum vídeo do meu canal, qual seria e por quê? Todos. Seria o vídeo sobre o meu melhor. No caso, não tem como escolher outro, tem que ser todos os vídeos. Eu recomendo porque minha voz ficou ridícula e não tem nada a ver que dou uma bosta. Mas, gente, misericórdia, não é pouco para vocês, mas todas as músicas estão, tipo, todas as músicas. Não sei o que passou na minha cabeça de querer gravar música. E a sexta pergunta que eu fiz foi a Adriele. Ela me perguntou qual o meu maior sonho. Nossa, gente, eu lembro da Adriele. Inclusive, saudades dela. Ela mora, ela é, né, no caso de Niterói, no Rio. Nossa, saudades dela. Essa era o que você acha no Instagram, no Facebook, sei lá. Meu maior sonho é gravar novela no SBT. Caramba, peraí, o que é isso? O maior sonho é gravar novela no SBT? Ué, mas o sonho não era na época da medicina, por que agora virou negócio novela no SBT? O maior sonho. O meu maior sonho é gravar novela no SBT. Não vamos ver o que eu vou falar. Não, mentira. Não sei qual o meu maior sonho. O sétimo que me mandou foi o Júnior. Ele perguntou se a ele... Eu não sei qual o meu maior sonho. No outro vídeo eu falei, gente. Eu respondi a mesma pergunta dos dois vídeos. Sacanagem. Ele dá tempo de fazer perguntas. Não, Júnior. Não dá tempo de fazer perguntas. O super grosso. Foi o que ele responde. Super grosso e querendo conquistar inscritos, né? De jeito que a pessoa nunca mais votar no meu canal. Vocês vão se inscrever. E já acabou, gente. O vídeo, no caso, né? Foi essas as perguntas. O canal vão compartilhar e curtir. Eu estou hipnotizando vocês com um super olhar apaixonante. Ó, não se esqueça de me adicionar no Facebook. Ô, gente. Era a época do Facebook mesmo. A gente não pedia pra seguir no Instagram. A gente pedia pra adicionar no Facebook. Segui no Instagram. Tá aparecendo... Olha lá. Ah, tem no Instagram também. Eu não tenho mais desse Instagram. Ah, vai aparecer só colocar na tela. Agora eu vou gravar vídeos mais com frequência porque eu não tava gravando direito. E, então, até o próximo vídeo que é essa semana. Gente, essa história sempre foi muito real. Eu sempre prometi que eu ia gravar vídeo com constância e nunca gravava os vídeos. Então, agora que você sai no vídeo direitinho no canal, vocês dão valor demais e se inscreve também, tá? Ó, o próximo vídeo, gente, é o aniversário do Gian. Gian, pra quem não sabe, é o meu primo. Nessa época que eu tava lá em Ubar. Esse aqui que tá na capa comigo, ó, é o meu irmão. Nós fomos juntos no aniversário. Então, esse foi o meu primeiro vlog da história, gente. vamos ver como é que vai ser esse negócio, até com medo. Olha só, como é que eu já tô. No caso, essa aí é a capa do vídeo, tá? Vamos lá, ó. Oi, gente, eu tô nesse lugar diferente porque eu mudei no lugar fraco, só que isso eu vou explicar no... De que são de milhões, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês o aniversário do meu filho. Olha, mas que cara que é essa, gente? Olha, meu nome é desnaturado. Eu tenho essa blusa até hoje, tá? Eu posso provar pra vocês. Só que não vou provar porque eu tô preguiça de pegar ela. Eu acordei muito cedo... Gente, olha a minha cara de desgosto de gravar o vídeo. Vê como é que ficou. Que? Não entendi. Peraí. Ô, gente, eu fiz... Que isso? Eu fiz até um intro pro vídeo. Tipo, pro aniversário, menino. Vamos ver de novo. Eu acordei muito cedo e... Ah, vê aí, vê aí como ficou. Vê como é que ficou. Gente, é real. Eu fiz uma intro pro aniversário. Jesus amado. Gente, eu acabei de subir um morto dois metros de quilômetros de milhares, sei lá, de que. É essa? Gente, eu falava a palavra, não? Que que é isso? Tá amarrado em nome de Jesus. Dessa boca aqui não sai essas coisas, não, que eu sou muito santo. Vamos ver. Eu estou indo pro aniversário do meu primo. Depois, eu volto. Meu irmão. Ele também lá vai. Lá vamos debaixo de chuva. Depois, eu volto. Mas só que eu perdi a nossa nota mais de cinco quilômetros da rodoviada. Pense na pessoa igual um porco suado. Eu estou igual um porco. Estou suado. A gente conseguiu pegar o ônibus finalmente. Ah, meu sobrinho é atrás, gente. Que saudade deles. Que cara de idiota agora. Mas conseguimos pegar o ônibus. Enfim. Gente, que canal. Ah, meu sobrinho, que saudade. Vamos lá, hein. Nossa, sobrinho tem muito... Gente, é sério, tem muito tempo que eu não vejo sobrinho. Deve ter quase uns 10 anos. Hoje em dia, ele já está homem e tudo mais. Está muito grande e tudo mais. Mas tem muito tempo que eu não vejo ele. Na verdade, eu já era homem, hoje em dia. Ele já está crescido. Já virou um rapaz, no caso. Ó. Já gravava as cenas. Olha, dois segundos de cena. Gente, não está entendendo esse bloco. Olha. Vou te chegar, Rio Branco. Ó, só isso. Meu Deus. Gente, eu era muito ruim para ela. que hoje eu seja o melhor. Mas olha essa imagem. Tudo tremido, desbrançado. Ó, já cheguei no sítio. Foi no sítio esse aniversário. Gente, eu lembro que estava uma chuva e estava todo mundo pulando a piscina. Olha aí, para vocês verem. Tô pulando a piscina. Fiquei duas horas e meia na fila do almoço. Meu primo. Depois de sete anos. Eu estou aqui, esperando para ir embora. Gente, me responde como que tem pessoas... Não, esse aqui, gente, não é meu primo que estava dando aniversário. Esse é outro primo. Fiquei esperando para ir embora. A gente me responde como que tem pessoas com um tempo desse que estão entrando na piscina, fazendo frio. São pessoas assim, nunca viam uma piscina na vida. Se alguém que estava ali dentro está assistindo... Gente, eu falei isso, que essas pessoas nunca viam uma piscina na vida, mas só que eu também queria estar lá dentro. Eu só não fui porque eu estava com muita vergonha. Mas minha vontade era estar lá dentro, meio deles, gripar junto com esses. Vamos lá ver. E agora, desculpa, mas é a realidade. Gente, para falar a verdade, isso aqui tem aquela represinha ali. Olha só a minha cara. Olha só a minha cara, gente. Gente, para falar a verdade, olha isso. Olha isso, eu vim no meio do mato, da roça, nunca tinha visto um lugar bonito assim na minha vida, desse jeito. E olha a cara minha de deboche para o lugar. Falando que ela não tem nada de bom. Olha isso. Para falar a verdade, isso aqui tem aquela represinha ali. Eu mudei de ideia, agora estou falando bem, está vendo? Eu sou desse jeito mesmo, eu te falo. Olha. Aqui é um pesquipap. E tem um negócio ali, como não sei o que é. Olha, super apresentando o lugar, é o tu. E a menina cagou no pé. E ali tem outra menina. Que a menina cagou no pé? Pé. O que é isso? E ali tem outra menina. Tudo com o meu pé, tudo com o meu pé. E a menina ali, como não sei o que é. Tudo com o meu pé, Outra represinha. E a gente lá vai no outro negócio. Olha, a gente quase não sabia gravar vídeo, porque eu falo assim, tem que se trair aqui e agora não vai lá no outro negócio. Então, porque não dava para eu entender nada, não é cruz credo. E ali tem uns passarinhos e o povo está lá em cima, está lá em cima, disse que foi lá embaixo agora. Não, você estava lá em cima, subiu mais para cima. Estou tirando algumas fotos aqui e aqui não tem nada de bom, só tem uns mata e barro. Ah, igual a vida de sempre, isso foi, né, meu filho? Na roça também só tem mata e barro, então você não pode reclamar mais de nada. Olha o que apareceu aqui, gente, a Patrícia. Quer dizer, a gente colocou o voo brabulento do nada no fundo, você vai dar copyright aí. Mas quer dizer, apareceu uns 3 segundos no vídeo, já está indo embora. Ah, não. Denuncia, esse é caralho de Patrícia, meu Deus. Ah, mas querendo, o vídeo foi esse? Não, mas eu não teve graça o vídeo não, foi o quê? Não mostrei nada, gente, para falar a verdade, eu não mostrei o aniversário, né, eu só mostrei um pouquinho, coisa muito pouca do sítio, e indo para lá. Nossa, mas esse dia foi muito bom, inclusive saudades de ano, fazendo mais aniversário para nós, tá? Em nome de Jesus. Ó, esse vídeo aqui eu confesso, que eu tenho, um pouco de vergonha dele, gente, porque é o quê? Dicas nordestinas de amor. Primeiro, que não tem nada a ver, o negócio é nordestino, né? E, eu lembro que eu ficava brincando assim, porque que foi bem naquela época, da novela cheia de charme, sabe? Aí a gente ficava, tipo assim, meu grupinho de amigos, e tudo mais, a gente ficava imitando o jeito dela, de falar, tipo, olha só como é que é. Esse aqui é muito vergonha alheia mesmo. Amadinhos que assistam o meu canal, bem-vindo a esse vídeo diferente de todos os outros. Hoje eu tô falando assim, porque agora eu sou nordestino, pense na pessoa, gente, corta pra cá, mas, nordestino, nem falar assim, fala. Nordestino de sangue, tá comentando no meu Facebook, eu só faço e ele responde, eu só faço e ele responde, sim, tudo tem nada a ver com isso, vai cuidar da tua vida. Oi, gente, olha como é que eu brigava com os inscritos, nem inscritos eu tinha, pra brigar, tinha que me tirar além com eles, mas era verdade mesmo, eu só fazia eles, esse negócio e ele responde. Vai caçar uma lavagem de roupa, que tu faz mió, tá pensando o que, que pode comigo? E tu também é abestado, que que tu tá olhando pra cá? Vai caçar uma lavagem de roupa? Ô, gente, que isso, eu próprio mandar com a pessoa sair do meu vídeo, que isso, Jesus. Ô, gente, hoje eu vim aqui pra dar dica pra vocês, de como não quebrar a cara no amor. Mas então, no caso desse vídeo, é mentira, porque não tem como isso não acontecer, é impossível não quebrar a cara com a mão, ó, vou ver. Mas não tem jeito, todo mundo quebra, todo mundo quebra, todo mundo é um abestado, que se apaixona e depois fica igual um urubu correndo atrás da galinha. Primeiro você começa... Urubu correndo atrás da galinha. Pra ficar uma zonada com as pessoas, com a mulher, com o homem que seja, e tu fica apaixonado, apaixonado por abestado, depois ele te larga, e ela te deixa pra trás, tu não quer saber de tu, tu fica com um arirã correndo atrás dela, e ela só te dá um foda e te deixa no gelo. E o abestado é pior, o abestado nem te liga, fala que vai ligar, mas não liga, pensa em uma pessoa mentirosa. Ó gente, essa época aí, eu tava gostando de uma pessoa assim, tudo mais, pela primeira vez, e tipo, a pessoa falava que ia me ligar, e não me ligava, é por isso, que eu falei isso nesse vídeo, tá entendendo? Mas a pessoa sempre falava, ah, eu vou te ligar, e nunca ligava. Tentando coisa, só pra não falar com tu, e tu fica uma abestada, atrás dele, mas eu vou dar um jeito nisso, é agora, tu não vai ligar pra esse abestado, é nunca mais, se tu ligar pra essa Laércio, pra trazer um corrião, e te lambo, tá escutando? Peça na pessoa que vai te dar, quase se tu ligar, eu que fico sabendo que tu ligou de novo. Oi gente, eu ainda questionava o porquê, que o meu canal não dava certo, né? Jesus amado, Deus, mas vamos continuar aqui, e depois desse, teve tentando baixar o Snap Bosta, que no caso, é o Snapchat, né gente? Vamos ver, como é que tá esse negócio aqui, ó, a capa do vídeo é preta, vamos ver como é que foi. Oi gente, eu tô aqui deitado, vendo nada, não desliguei a televisão, não, nem desliguei a televisão, mas, eu não tô vendo nada, e, eu darei na minha cabeça, eu queria baixar o Snapchat, pra mim, fazer esse negócio, gente, é isso mesmo, o vídeo é tudo preto, a tela preta, do que, do que, o que, do que nada, então, daí, eu fui, quantas utilizações que esse vídeo tem, Jesus amado, depois eu me questionava porquê, como o meu canal não crescia, Tá explicado aí, ó, depois teve outras coisas, ó, vamos ver, aqui a vergonha começa a ser maior, viagem de final de ano, pra praia, gente, aqui eu vou contar como é que foi, né, é o vlog, da viagem em si, tá vendo, é o vlog da, tô contando como é que foi, amadinhos que assistem o meu canal, no caso, esse negócio de nordestino, já tá irritando, né gente, que fala assim de novo, bem-vindo desse vídeo, é bagunça que tá nessa gaveta, corda de violão saindo pra fora, sacola, inclusive, tá desse jeito até hoje, tá, esse é o primeiro vídeo de 2017, lembrando gente, que essa casa aqui que eu tô, é aquela casa lá da roça, no caso hoje, todo mundo sabe, não mora de mulher, por isso eu queria desejar feliz 2017, pra todo mundo, mas não adianta, porque o ano de vocês, não vai ser tão bom, quanto o meu ano, ou seja, eu já jogo praga, falando que o ano da pessoa, não vai ser bom, né, eu tinha postado um vídeo, nesse canal abestado aqui, e falando desse jeito com a Nordeste, dando dicas de amor, teve uns amestando, que me criticaram, falando que eu tava vendo muita novela, pense numa pessoa errada, tu, ao invés de ficar falando que eu estou vendo novela, pega e vai vira também, é muito mais fácil e prático, hoje eu ouvi falar da minha viagem da praia, pense numa viagem ruim, bom, a gente marcou de sair, dia 23 de dezembro de 2017, gente, esse vídeo aqui, eu vou resumir pra vocês, foi o pior ano da praia de todos os tempos, a gente, saiu, chegou lá na praia, saiu quando a praia tá com aqueles macos, é, verde, eu acho que é alga, né, que catinga, tava tinguando muito, e a água tava muito suja, e, na hora de voltar, o van também do defeito, nossa, esse ano, foi muita sacanagem, mas, é, vamos continuar, depois desse vídeo, gente, teve o Dico, é o vídeo, como remover espinhas, versão pobre, né, aí, no caso, já estou aqui, com o produto, na thumb, que, no caso, é, passe de dente sorriso, e tá também, bem centralizada a letra, como vocês podem ver, mas, vamos aí, assistir o vídeo, Oi, gente, bem-vindo ao meu canal, hoje, eu não vou imitar no nordestino, mas, eu vou dar uma dica, excelente, pra vocês, a gente, já foi um avanço, eu já, não falava como nordestino, que irritava todo mundo, com certeza, todo mundo tinha uma dica matada, já nessa época, vocês, que, assim, eu uso, e recomendo, pra todo mundo, como remover espinha da cara, do dia e pra noite, isso é muito fácil, barato, sabe, você vai precisar, apenas, de uma pasta de dente, tem que ser pasta de dente sorriso, se for outro tipo de pasta de dente, não dá certo, não adianta, não vai dar certo, tem que ser pasta de dente sorriso, tem que ter um, tipo assim, você pode até comprar essas outras, mas só que não vai ter um resultado tão bom, quanto sorriso, sorriso remove tudo, deixa a pele da gente, pouco, tá bom assinar a pasta de dente, de cabeça pra baixo, né, gente lizinho, entendeu, é, você pode até comprar, só que não vai dar certo, com essa aqui, é garantido que dá certo, é uma marca muito boa, recomendada pelos dentistas, uma marca muito famosa, no caso não é a Sorriso, né, é a Colgate, aqui, todo mundo usa, tá, e eles não, estão me patrocinando, ah, bem, não, mas com certeza, né, quem pensasse que estava patrocinando, estava doido a cabeça, misericórdia, então vamos para o tutorial, você vai precisar, da pasta de dente sorriso, de um celular com câmera frontal, você vai ver onde você está com isso, no caso também, com o espelho, não irá certo, né gente, só com o celular mesmo, tá, atente a essa dica, se você quiser fazer atualmente, porque esse aqui, é um tutorial muito válido, inclusive eu faço até hoje, aqueles, né, vai ver pela câmera frontal, e vai passar na pasta de dente assim, ó, isso, mas tem que passar em todos, entendeu, porque, ah gente, tudo bom, vou já dar um pouquinho aqui, né, porque, misericórdia, você tem que passar quando você for dormir, viu isso, porque senão, não dá certo, durante o dia não dá certo, tem que ser a noite, se você quiser boas, no cantinho do nariz, tem que passar em todas, ah é, a noite, não é de dormir, não precisa de ter dó da pasta de dente, essa aqui é baratinha, dá pra comprar, bastante, sabe, né, eu comprava, no caso do meu pai, você vai dormir desse jeito, que tá aqui, tem que ser desse jeito, tá bom, tá bom, tudo bom, então, você vai dormir desse jeito, quando você acordar, você vai falar, cachorro, só começa a latir, quando eu pego pra gravar o vídeo, bom, você vai, gente, olha assim, lá na roça, sempre tinha cachorro, né, tipo, a gente sempre tinha que vigiar o terreiro, e sempre, quando eu começava a gravar o vídeo, o cachorro começava a latir, era incrível, impressionante, dormi desse jeito, e após, quando você acordar, após o seu acordamento, você tem duas opções, após o seu acordamento, você pode pegar a escove de dente, e utilizar, tudo bom, tudo bom, então, você vai, é o que? gente, tô tão rápido, que nem eu tô entendendo, abaixa isso aqui, um pouquinho, vamos ver, tudo bom, tudo bom, então, você vai tirar, e sua pele vai estar limpinha, agora eu vou dormir, amanhã, quando eu acordar, eu mostro o resultado pra vocês, eu passo a foto no Facebook, ou eu faço um vídeo aqui, mostrando pra vocês, tudo bom, até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, e negoçar, tá bom? gente, inclusive, não esquece de negoçar esse vídeo aqui também não, tá? tava vendo gente, eu já fazia o link, chamando as pessoas, pra minhas redes sociais, que no caso era o que? o Facebook, que época boa, tá? que legal gente, eu não tinha preocupação com nada, com o boleto, com o canal, com nada, ô meu Deus, que benção, eu ia me pedir voltar em nome de Jesus, aí gente, esse dia aqui, ó, esse, tem até escrito assim, ó, o canal voltou, aí, aqui tá, foi o primeiro de fevereiro de 2017, fiz o vídeo de como remover espinha, dia 3, já abriu, eu vim com esse, ó, o canal voltou, a capa, já uma capa bem, gente, bem no meu canal, pera aí, vamos rolar pra de novo, quero mostrar a capa a vocês, a capa já é uma capa, porque a gente pode ver, que a pessoa, está precisando urgentemente, ir a um psiquiatra, mas vamos ver o vídeo, Oi gente, bem no meu grau, hoje estou aqui para, mas essa é a música do Bob Esponja, porque eu inventei o modo de colocar isso, isso vai no copyright, felizmente, esse vídeo aqui, vamos poder assistir, vamos ir pro próximo, né, depois disso, eu falei, o canal tinha voltado, né, isso foi dia 3 de abril, dia 25 de abril, eu postei outra música, e depois eu postei, dia 30 de abril, eu postei um vídeo, contando que eu furei, a perna da minha prima com um lápis, vamos ver como é que está esse vídeo, gente, ó, vamos assistir, Oi gente, quer assistir meu canal? Isso que é isso, eu gravava do pescoço para cima, do pescoço para baixo, isso é misterioso, né, Quando eu me pergunto, se muito negar com vocês, não é o Elie Responde, porque, não é o Elie Responde, porque, eu não estou com o meu computador, e eu não quero que o Elie Responde, sem editar esse vídeo, Ai gente, pelo amor de Deus, que computador, eu acho que nessa época, nem o computador tinha notebook, né, Está aqui muito ruim, sem luz, sem editar, e com essa imagem ruim, eu não sei se está ruim, tá muito ruim, com certeza, está muito ruim, tá rápido, tá, né, Bom gente, mas estava vendo, era uma vibe assim, mais magrinha, e tudo mais, então nessa época, eu estou gostando mais, da minha, da minha parece, tá, O que é gente, entendeu, é de sabor, e hoje eu vou responder algumas perguntas, que eu vi no vídeo da Camila hoje, que eu gostei, e eu vou responder também, contando a história da minha vida, porque assim, ela contou, ela ficou lápice no braço, ó gente, então esse vídeo, é contando a história da minha vida, não sei pra que que eu coloquei, que eu furei o lápice da minha prima com lápis, vamos ver, Vamos colocar aqui, colocar até no normal pra ver, Não fiquei o braço, fiquei o lápice na perna da minha vida, Devo, esse vídeo é indicado a você, ó Devo, então agora vamos começar, a responder as perguntas, a primeira pergunta é, você é calmo ou estressado? Depende da situação, que se tiver em casa, ó gente, nessa época eu era muito calmo, mas hoje em dia, qualquer coisinha me irrita, e muito mesmo, menos me dá susto, tá ouvindo? Nossa, eu sou muito assim, se me der susto, nossa, eu fico muito bravo, odeio tomar susto, e teve um momento, que a gente se preparou, eu perdi dele, quem? se preparou, e teve um momento, que a gente, na semana passada, eu acho que meu irmão foi, no parque aquático, de brincadeira comigo, menos me dá susto, tá ouvindo? Na semana passada, eu acho que meu irmão foi, no parque aquático, e teve um momento, que a gente se preparou, eu perdi dele, e então, eu estava procurando ele, para tudo, com o cenário, e o crime, e o crime, eu não achei, e aí, o nada, ele chega assim, me cutuca, assim, por trás, e grita o gás, só que eu, maior naquele lugar, nossa, eu lembro disso, porque eu odeio isso, eu fiquei com o tempo, conversando com ele, o resto de, tá bom? Olha gente, esse dia, nossa, ele me deu um susto, desse jeito que eu contei, e eu gritei assim, vai tomar, naquele lugar, porque eu era um desbocado, naquela época, porque hoje em dia, eu não sou, hoje em dia, eu tenho um parabriado, assim, mais decente, foi o antigo Family Friend, e, nossa, ele ficou muito rápido de mim, na verdade, nem era eu, que não estava conversando com ele, era ele, que não estava conversando comigo, porque eu gritei assim, alto no meio de todo mundo, eu odeio, graças de verdade, e você é o meu amigo, não me dê susto, porque se não, eu vou ficar três horas, se eu vou conversar com você, o resto do dia, tá bom? Pô gente, isso é verdade, não dá susto em mim, em nome de Jesus, que é o problema de coração, é a coisa que eu tenho que invento, a outra pergunta é, por qual motivo, você e seu irmão, nós brigam, não se interessa, porque, não se interessa, não se interessa, muito, mentira, mais ou menos, é, mas, a gente não brigou, demais, deixa eu ver, qual motivo, que a gente brigou, fez uma festa, hoje em dia das crianças, na escola, e, foi assim, oi gente, vamos ir descendo aqui, porque de acordo, com o tempo vai passando, vamos pular logo aqui, para a parte que eu conto, do que furou, a perna da perna, gente, o menino brigou com o menino, ando, e ele, nossa gente, essa história, que eu estou contando aqui, que eu briguei, na filha do pula-pula, na escola, misericórdia, tá, a única vez que eu briguei, na minha vida, se você quer dormir, essa noite, com Jesus, curte, se quer dormir, com Satanás, olha, o que? o que é isso, eu já jogava para o jogo, emocional, para o lado da pessoa, se quiser dormir com Jesus, curte o vídeo, se quiser dormir com Satanás, só ignora, caraca, nem preciso de comentar, se já sabe, tá bom, a outra pergunta é, já brigou com alguém, já bateu em alguém, bom, já bateu em alguém, nunca bati com ninguém, porque eu sou uma pessoa muito amável, eu amo todo mundo em minha volta, entendeu, mas só, teve uma vez, que minha filha Débora, me fez um esforço, porque eu não lembro qual que é, quando a gente estava estudando na escola, na terceira série, você não vai dar a série, então, eu peguei no lápis, e finquei na coxa dela, mas, com toda a força, não sei porquê, não sei qual foi o motivo, aí foi, o lápis quebrou a ponta na coxa dela, e eu acho que tem até hoje, ó gente, isso foi muito sério, eu quebrei o lápis, tipo, eu não sei, a gente brigou, não sei o que aconteceu, eu peguei o lápis, e pum, na coxa dela, e a ponta quebrou lá dentro, gente, esse dia deu muito problema, chamou o professor, o diretor, tudo na sala, misericórdia, não me engana, até hoje, até hoje, com certeza, aí aqui, eu entrei nessa, gente, esse vídeo aqui, foi um vídeo muito legal, que foi o vídeo, indo de apé para o Caatinga, esse vídeo aqui, foi o vídeo que, mais deu visualização no meu canal, ele deu 500 visualizações, quer ver, ó, 517, e na época, para uma pessoa, que tinha 100 inscritos no canal, naquela época, isso era muito, muita visualização, então, todo mundo lá do Caatinga, viu tudo mais, todo mundo pedia, tipo, falava, né, que via, que viu o vídeo, olha só, acaba o vídeo de novo, fazendo aqui a careta, a mesma careta do Felipe, responde dois, e, uma careinha com o Fantasma, para sair dentro da boca dele, né, vamos ver como é que é esse vídeo, o vídeo de hoje, é um vídeo muito legal, porque a primeira vez que eu falei isso, eu vou de apé, atenção Sebastião, gente, olha esse óculos, esse óculos aí, não ri, comprei meu camelô, gente, então, eu acho que esse olho aqui meu, ele tem um problema, eu sei que o problema, e eu precisava usar óculos, preciso, na verdade, usar óculos, mas, é, eu não uso, mas eu acho que, o problema desse óculos assim, é por causa que eu usava esse óculos do camelô, tá, misericórdia, pobreza sempre esteve em mim, ir esse de vela, é isso mesmo, eu vou de apé até no Caatinga, e não tô nem aí, e se parar, é porque era assim gente, nós morava na Roça, e no caso tinha cidade, né, que no caso era São Sebastião, no caso é o Caatinga, que o povo fala, carona, eu vou renegar, porque eu sou dessas pessoas, ô gente, guarda isso, se alguém me oferecer carona, eu vou renegar, guarda isso, guarda isso, que no final do vídeo, eu conto pra vocês, renega carona, mas tio Dilma, agora são, duas e quarenta e um, já estou atrasado, pra não ter que sair de casa, uma hora, mas eu também tá indo, duas e quarenta e um, é só uma hora e quarenta, já atraso, né super, então eu tô indo gente, moro no meio do mato mesmo, é isso, então assim que eu cheguei, então velho gente, moro no meio do mato, cheguei naquele lugar lindo, que esse sítio faz vida com a cara, tá, duas e quarenta e um, eu vou andando, 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 quando for duas horas eu falo, agora meninas, eu vou ensinar a vocês, o tutorial de como passar no barro, e se molhar, e não, discute menino, gente, essa época aí, eu tava muito na vibe, de querer evitar blogueira, e ele corte, eu já fiz muito vídeo assim, mimitando blogueira, que vergonha, todos estão discluídos, eu vou reagir um vídeo, mimitando blogueira, e pra vocês ver, e se der o pé todo, e após você passar, você vai ter que levar os sapatos, passar menina, e o barro não sai fácil, tio de bom, voltei antes da 3, eu acabei de sair da estrada, do campinho, é, tá todo mundo preocupado com a hora, né, na estrada principal, agora eu tô me sentindo importante, na estrada principal, oi menino, nossa, que importante, né, tio de bom, eu estou aqui com o vlog de hoje, eu estou vendo vocês ali embaixo, aí eu resolvi gravar, para mandar abraço pra vocês, e beijo, tio de bom, não, oi, oi menina, tio de bom, eu expliquei falar pra vocês, os cachorros, tem muitos cachorros, meio da entrada, e assim, ó gente, essa parte é muito icônica, presta atenção, eu tenho medo de cachorro, particularmente, porque, nunca falei isso no blog, no blog, mas, eu tenho muito medo de cachorro, porque os cachorros, sempre tem, a gente já era blogueirinho, antes da blogueirinha, dessa época, tinha blogueirinho, ainda não, tá, mas, olha aí, meio desafiado, meninas que podem pegar e morrer, e se morrer, meninas, podem, acabar atrapalhando, podem ficar mexucando um pouco, menina, eu falo brincando, esse negócio do cachorro, mas, só que é verdade, eu tenho realmente medo de cachorro, gente, isso é muito verdade, eu tenho muito, mas, muito medo de cachorro, porque, vocês já estão murtos de cachorro, murtos de cachorro, é um trem, que parece que é o que, o garfo do satanás, fica na gente, arde demais, dói demais, muito, muito, muito mesmo, eu acho que é a coisa que mais dói, vocês estão venendo dentro do cachorro, que o trem arde, então, trem doido, tem muito cachorro bravo, e eles estão sem, da necessidade, vocês estão vendo, os cachorros de casa, eu não sei o que, tem muito cachorro bravo, nessa casa, segundo eu, estou com medo, de, os cachorros, vindo a estrada, vamos ver, olha o tamanho do cachorro, gente, olha o tamanho do cachorro, o cachorro pequenininho, misericórdia, isso daí, não cabe, nem meu dedo, na boca dele, particularmente, tem muito medo de cachorro, é, é, nossa menina, vocês viram o tamanho desses cachorros, quase que me mataram aqui, quase que não vai ter mais ninguém, para fazer vlog para vocês, meninas, de vão, pois é, são duas e cinquenta e oito, eu não andei nem, duas e cinquenta e oito, eu já andei nem sei quanto tempo, são duas e quarenta, então andei dezoito minutos, eu já estou muito cansado, e eu passei por cachorro, mas só aqui, ok, esses cachorros são pequenos, mas lá frente tem cachorro grande, e eu tenho medo de cachorro grande, ó gente, tinha muita casa com cachorro, porque lá na roça, praticamente todas as casas, tem cachorro por causa disso, para tomar conta, sei lá, se chega alguém, se o cachorro morder, mas para vigiar mesmo a casa, é verdade, estamos no lugar, estamos no lugar de capivara, ai melhor gente, depois das onzas, está ali, está fazendo, lembra, a cara de capivara, assim ó, sempre lembra disso, nossa, tem muita nostalgia, muita infância, e, esse lugar tinha capivara, era o lugar que eu parecia capivara, mas de tantos outros caçar, para comer carne de capivara, hoje em dia, não tem mais, né, tem muito tempo que eu não vejo capivara, na verdade, nem vou lá, passa lá mais, mas tem muito tempo que eu não vejo, nesse lugar, tipo sempre quando passava, dava para ver, ai eu coloquei no meu facebook, parecendo, é, antigamente tinha capivara, mas hoje em dia, não se lembra capivara, ai vocês lembram, que eu mandei marcar, que eu mandei, eu sei, e olha lá, eu posti, não ia com a cara de capivara, vocês lembram, que eu falei, que era para vocês guardar na cabeça, que eu não ia aceitar carona, pois é, olha só o que aconteceu, o vídeo acabou do nada, e por que vocês acham, que o vídeo acabou do nada, porque passou um homem, e me deu carona, e eu fui embora, e o vídeo acabou, mas como eu já tinha gravado, essa parte, eu resolvi postar, e o vídeo ficou com 3 minutos, 3 segundos, e eu, tipo, eu mentiroso, era mentiroso na época, falei assim, não, não sei o que tem, quando o vídeo dá, não sei quantas visualizações, eu vou soltar a parte 2, sendo que nunca existiu a parte 2, gente, mas agora, se vocês quiserem, comenta aí, que eu venho, faço um verdadeiro, é, ainda, em Javé Pucatinga, e no mês Javé Pucatinga, aí gente, aqui ó, agora vai começar a parte das blogueiras, que no caso, eu imitava, as blogueiras, na época, que estava bem forte, era bem o começo, assim, das blogueiras, isso foi em 2016, se vocês podem ver, não, no caso, era o blogueiro, que começou mais cedo, gente, mas, olha só, tutorial, do Eli Blogueirinho, gente, vocês quase vão ver, o que que eu prontei aqui ó, tô com trem na cabeça, vamos ver o que que é, oiê, oi meninas, tudo bom com vocês, não, começando por essa voz, que irritante, hoje eu vim aqui, com mais um tutorial, muito legal meninas, que eu acho, que vocês vão gostar, tudo bom, para esse tutorial, você vai precisar, de folha A4 meninas, deixa eu colocar, para vocês verem direitinho, como que é, é, tem que saber, essa folha A4, se não for a folha A4, não dê certo, você vai precisar, dessas tesouras também meninas, deixa eu colocar para vocês verem, dessa, tem que ser de cabo amarelo, e sem ponta, essa tesoura, eu comprei lá fora, eu acho que por aqui, vocês vão encontrar, tá meninas, é uma tesoura importada, 2.0, é uma, deixa eu ver meninas, é uma gole, 2.0, tá, com 1.2 não dá certo, tá, 1.0 não dá certo, tem que ser 2.0, vamos comentar o tutorial, tá meninas, esqueci de falar com vocês, vocês também vão precisar, de canequinhas coloridas, essa menina, essa daqui eu comprei em Nova York, tá bom, é o Deus, tem diversas cores, tem a TV, esse jeito assim, depois vocês vão, oi gente, eu estou fazendo um vídeo, ensinando, igual para fazer um avião de papel, não é, só, só é, é, negócio para mim, ó, agora um vídeo, um marco gente, vídeo especial, de 100 inscritos, vamos ver o que eu fiz, ó, a minha cara já diz tudo, que eu estou muito feliz, por ter completado, 100 inscritos, vamos ver, assistir o vídeo, oi, oi, oi gente, aí no caso das blogueiras, eu já voltei para o negócio da Kéfera, né, estou com um patatinho do colo já, aí já tem um patatinho, ó, aqui usa mais um vídeo, esse vídeo tem um propósito, gente, esse trem branco estourando a cara, ele corre, não para ver nada, e esse propósito, é que você se, ó, vamos ver qual que é o propósito, gente, se inscreva no meu canal, é, eu não vim aqui para falar de nada hoje, eu não, eu acho que é isso, vamos ver esse vídeo, está muito curioso, eu não vim fazer tutorial, eu não vim fazer nada, eu só quero que você se inscreva no meu canal, então faça isso, eu aproveito que você está aí agora, sem fazer nada, só vendo esse vídeo, vai, dá like, comenta também, comenta alguma coisa que você fez hoje, que você gostou, sei lá, alguma coisa legal que você fez, se você, o que aconteceu com o crush, se você está bem com o crush, se não está, vai comentando aí, vai falando, vai, gente, agora eu fico curioso, vamos ver, quantos comentários tem? Vamos ver? Não tem nenhum comentário, nossa, que flop, gente, que flop é? Oi, gente, agora aqui, eu vou, fazer, falar um vídeo sobre falcianes, gente, olha só como é que está, né, já tem um negócio da maquiagem, e também, é, uma peruca, vamos ver como é que está esse negócio aqui, Oiê, meninas, aí, eu já voltei para o negócio da blogueira, né, vamos ver, Tudo bom contigo? Comigo está tudo maravilhoso, como sempre, é, gente, hoje eu vim aqui com um super, o que é isso, gente, o que é isso, tudo bom? Tá amarrado em nome de Jesus, olha isso, hoje eu vim aqui com um super vídeo para vocês, falando de, gente, esses mosquitos voando, o que é isso? Uma coisa muito top, que é, uma coisa que não é muito top, e eu vim, aqui é isso, eu vou falar de uma coisa muito top, que não é muito top, aí no caso, eu estou com problema de cabeça já, então vocês podem ver que o problema de cabeça, que o problema de cabeça, já é de nascença, é um pouco caracterizado, como limina saindo para fora, como vocês podem ver, gente, não vi não, uma língua de cobra, hoje eu vim, desenhei uma língua de cobra, para falar da falciana, gente, olha a criatividade, já era engraçado, desde essa época aí, falar de falcianes, todo mundo na vida tem uma falciana, com certeza você tem uma falciana, mas com certeza, até hoje, isso é uma coisa que não mudou na minha vida, até hoje existe falcianes, não vou dizer que na minha sala tem, mas pode ser que tenha alguma, na sala, essa daí era época de escola, falcianes na minha sala, olha isso, olha, isso foi, imitando a capivara, misturada com cobra, olha gente, eu estava na fase da capivara ainda, e eu fiz a capivara misturada com cobra, que era o que? A falciana imitando a capivara, Jesus amado, gente, as falcianes são um pouco de cobra também, às vezes as falcianes podem ser até um pouco engraçadas, elas fazem coisas surpreendentes, que quanto menos vocês peram, elas atacam, como por exemplo, você está quieto no seu canto, fazendo o seu super dever esforçado, ai meu Deus, eu estou fazendo o meu super dever muito esforçado, gente, eu fazia esquete ainda, sangue, e do nada a falciana vem desse jeito, amiga, olha como aquele menino está com chulé, e aí, gente, era desse jeito, tipo assim, tinha eu, umas amigas minhas, que eram de um grupinho, e tinha o outro grupinho, que no caso era o grupinho da falciana, e tipo, eu fazia assim, porque tinha uma menina que realmente fez assim, todas as vezes que ela ria, e ela fazia assim, não sei o que tem, nossa, eu odeio ela até hoje, aquela amiga dela vem, nossa amiga, eu não estou mais aguentando ficar, gente, eu juro, eu odeio cada menina dessa até hoje, porque misericórdia, e às vezes pode ser que a pessoa, nem está com chulé, e ela está fazendo isso, só para, ela está com treta, gente, olha gente, mas essas meninas eram muito decentes, não é que eu vou falar, que eu não tinha, um certo assim, chulé, porque às vezes, até hoje tem muito, bravo né, mas, gente, eu tenho uma defesa, o meu pé sou demais, isso é problema de saúde, então quando é problema, a gente faz o que, compra um tênis pé, a gente trata, mas você tem que ver isso mesmo, isso é muito sério, meu chulé é muito perigoso, mas vamos seguir o vídeo, é isso, é só 100 anos vir no mundo, por causa dessa treta, e para aborreciar a vida dos outros, fazer a gente passar até a noite, fazer a gente parar de estudar, estudar à noite, depois parar de novo, depois voltar para amanhã, olha gente, isso é muito real, elas falavam muito mal de mim, tipo, do meu chulé e tudo mais, e eu passei a estudar à noite, por causa disso, porque ela estava com muito bullying, para o meu lado, aí eu fui falar, gente, fui falar com o diretor, eu passei uma vergonha, muito feia, porque a diretora chamou elas, e eu, aí a diretora falou assim, ó, o Elias está reclamando, que você está falando, que ele está com chulé, ô gente, que vergonha, que vergonha, gosto de a gente lembrar, de decidir, foi muito vergonhoso, e outra coisa também, é a caatinga de CC, cara, a Sociane detecta aí, sua meia esposa, pô gente, a caatinga de CC, não é eu, graças a Deus, era uma menina, que estudava com nós, realmente, ela tinha muito CC, e teve uma vez, não é para rir gente, porque isso agora, a partir de agora, vai começar a ser bullying, todo mundo da sala, fez uma vaquinha, e comprou desodorante para ela, aí a partir desse dia, não teve mais CC, pode ser da própria pessoa, eu não sei, elas detectam isso de pessoa, ô gente, eu já dublava, meu próprio vídeo, olha só, olha só, a caatinga de CC, cara, a Sociane detecta aí, sua meia esposa, pode ser da própria pessoa, gente, eu acho que elas, não tinha CC não, porque elas eram, muito cheirosinhas, isso elas eram mesmo, não sei, elas detectam isso de longe, ah gente, essas meninas, no caso, era tipo assim, quando a gente, a gente sempre estudou, em escola pública, e como era uma cidade, pequena, sempre foi, tipo assim, não tinha muito, esse negócio de, sala dividida, né, então sempre, sempre foi, uma turma de manhã, e uma turma à tarde, e quando a gente, foi para o ensino médio, aí juntou, essas duas, essas duas turmas, em uma sala só, porque não tinha, aula à tarde, tinha só à noite, e de manhã, aí no caso, a maioria das pessoas, foi para, foi para de manhã, porque à noite, não sei se era partir do segundo ano, não sei se tem, se daí era do primeiro ano ainda, então, por isso que tinha, essa rivalidade, as pessoas da manhã, que no caso, eu era de manhã, e as pessoas da tarde, que no caso, que no caso, eram as outras meninas, né, de carro, três quilômetros, então meninas, o vídeo de hoje, foi isso, eu era muito, muito blogueiro, muito idiota, muito, sei lá o que, eu acho gente, que agora, esse foi o último vídeo de hoje, tem muito vídeo aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, só reagindo às músicas, a misericórdia, a luz está apagou, está amarrada, no nome de Jesus, acende luz, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, só reagindo às músicas, porque olha, tem muita música aqui, que vergonha gente, até música, eu gravava, eu era a pessoa mais doida, da minha vida, o meu pai amado, tá, mas então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, gente, desse react aqui no canal, o primeiro eu acho, né, é o primeiro, se você gostou, comenta aqui embaixo, para mim reagir a outros vídeos, e as músicas aqui também, tá bom, então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, se você perdeu, vê os outros vídeos aí, tá, tem muito vídeo legal no canal, e agora temos vídeos todas as quartas, tá gente, diminuiu a frequência um pouquinho, então temos vídeos agora, somente as quartas, e shorts diariamente, tá, quando eu estou na cabeça, que tem uma ideia, eu pego, faço shorts, e posto, tá bom, então o vídeo foi esse, um beijo, se vê, por todos os cantos, tchau, tchau,